Então, Marco, como é que surgiu a ideia deste livro? Olha, a ideia surgiu da parte da Virgínia, em juntar vários profissionais de marketing digital, cada um para falar na sua pretente e, a partir daí, nós fomos escrevendo e vai-se desenvolvendo toda a história. Portanto, foi basicamente assim. Qual é a tua parte e o que é que podemos esperar? Então, eu fiz a parte do Google Ads, ou seja, vou falar de todas as vantagens que nós temos em anunciar com a Google. Incendiu mais na parte de pesquisa, ok? Mas é basicamente tudo aquilo que existe para anunciar em Google e para vocês conseguirem o melhor resultado possível. Ou seja, cada centímetro que é besta e qual é que é o resultado que traz. Está bem. Obrigada.